E para falar sobre essas mulheres tão especiais, as mães, eu convidei o doutor Ernesto Figueiró, médico obstetra, que é especialista em gestação de alto risco e medicina fetal. Portanto, um entendido nesse assunto. Doutor Ernesto, obrigada por atender o nosso convite. Equalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que uma mulher está pronta para se tornar mãe? A partir do momento que ela menstrua, a menina, a moça, já está preparada fisiologicamente. Agora, psicologicamente, vai depender muito do ambiente que ela vive, da cultura. Então, do ponto de vista emocional, se ela está bem adaptada, o que a gente percebe é que uma boa gestação, ela vem de uma boa condição emocional, física, social, do apoio da família, do parceiro. Então, tudo isso é importante para um bom prognóstico da gestação. Doutor Ernesto, nós fomos conhecer um caso, é da Patrícia. Ela há dois anos tenta engravidar e ela tem um problema sério de manter a gestação. Vamos dar uma olhada juntos. Vamos ver. Toda vez que eu engravido agora, aliás, eu fui descobrir isso na segunda gestação. A primeira, como eu tive uma infecção de urina, então a gente ficou em cima desse diagnóstico. Perdi com quatro meses a primeira gestação e a segunda, agora, perdi com vinte e umas semanas, foi com cinco meses. Com dois meses depois que eu perdi o primeiro, eu engravidei de novo. O problema não é engravidar, o problema é segurar. Quando ele atinge um certo peso, o útero não suporta. E aí ele vai abrindo. O neném pesou, a dilatação acontece. É de cem mulheres, uma acontece isso. Psicologicamente foi muito traumático. Não foi fácil. Primeira semana foi difícil mesmo. Porque depois que passa a dor do corpo, a gente sente a dor emocional. Hoje em dia, não tem como os médicos dizerem não dá. Eu vou ter que fazer um preparo, né? Todo um preparo pra poder ficar, dar meu tempo todinho pro neném até nascer. Procurar fortalecer essa região uterina, a musculatura em volta dessa região, né? Com exercícios. E vou tomar as vitaminas já pro meu organismo ficar mais forte. E tentar engravidar agora só em janeiro do ano que vem. Nosso sonho é ter um filho. Eu tô com muita fé em Deus que a gente vai conseguir. E fé é o que eu tenho. Doutor Ernesto, a Patrícia que a gente acabou de ver pode manter essa esperança. Esse caso da Patrícia, hoje, ele tá sendo mais comum do que a gente imagina. Nós trabalhamos no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina, lá da Universidade Federal, com ambulatório que atende especificamente esses casos de trombofilias na gestação. É algo que já vem de um tempo, mas que ultimamente, devido às técnicas diagnósticas, né? Os exames laboratoriais, a gente tem feito mais diagnóstico hoje do que se fazia no passado. E o que aconteceu com a Patrícia, que nós vimos há pouco, também aconteceu com a Paula, que é essa nossa personagem que a gente vai acompanhar juntos agora. Mas dá uma olhada na história dela. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Em 2007, engravidei pra poder ganhar em janeiro, dia 14 de janeiro. Era uma menininha, nós colocamos o nome de Nicole. Não teve nenhum problema, foi acompanhado mensalmente, né? Tudo certinho. E quando foi na véspera de Natal, né? Eu tava em casa, na hora que eu acordei, isso rompeu a bolsa. Nós fomos pro médico, pra doutora. Só que antes de ir fazer o parto, o que ela falou? Eu falei, ah, passa aqui no meu consultório, que eu quero fazer uma ultrassom antes, né? Aí foi que ela viu o coraçãozinho da Nicole e já não tava batendo mais. Então foi assim, pra nossa surpresa, assim, porque até então tava tudo bem, né? A gente saiu de casa, esperando que no Natal, todo mundo festejando, que no Natal a gente ia ter o nosso filho no colo, né? E pra nossa surpresa, na véspera de Natal, eu tive esse presente, né? Terrível. No momento, assim, você fica querendo saber o porquê, né? Por quê? Mas em nenhum momento, Carmen, em nenhum momento eu me revoltei. Eu sabia que tinha fugido, assim, dos meus planos, assim, sabe? Eu tinha perdido. Mas pra Deus, assim, eu tinha certeza que tava dentro dos planos dele, que ele sabia o que tava fazendo. Todo momento eu confiei. E eu busquei força também na minha vontade de ser mãe novamente. Gente, é isso que me deu a maior força, que nem assim eu desisti. Mas eu tive uma trombofilia, que é uma deficiência no sangue de proteína C, e que eu teria que fazer um tratamento. Se eu quisesse ser mãe, eu teria que passar por esse tratamento. Já comecei a fazer meu tratamento. Quando foi em 2008, eu descobri que eu tava grávida do Henrique. E graças a Deus também foi igual a primeira gestação. Foi tudo perfeito. Nosso sonho se concretizou agora, né? Eu queria dizer que se tem alguém passando por isso, pra não existir nunca, Carmen. Porque a princípio, a gente acha que tá tudo acabado, né? Que nossos sonhos foram frustrados, que a gente nunca mais vai ser feliz, que não vai acontecer da melhor forma possível. Mas eu acredito que a gente tem que acreditar num ser muito maior. Porque ele sabe de todas as coisas, né? Então, pedir, primeiramente, pedir força pra ele e correr atrás dos sonhos. Não desisti nunca. Hoje eu tenho o meu presente, né? O presente do dia das mães tá aí, porque eu não desisti. Bom, essa é uma história de superação, né? De fé e também de apoio no desenvolvimento da ciência. Geralmente, as pacientes que têm essas trombofilias hereditárias ou adquiridas, elas têm... A investigação é a partir do momento que tem uma história que justifique isso. Então, geralmente, essas pacientes não têm dificuldade de engravidar, viu, Carmen? Elas não são inférteis. Elas têm dificuldade de manter a gestação, tá? Então, em quais grupos de pacientes, hoje, a ciência nos autoriza a investigar essas situações? Pacientes que têm mais de uma perda, pacientes que têm um óbito fetal. Já a gente tem casos tristes de pacientes que perdem bebê com oito, nove meses. Como foi o caso da Paula, né? É uma tristeza, exatamente, o caso da Paula, né? É uma angústia muito grande que você prepara, tem todo aquele pensamento, já se cria, né? Você que já teve filho, a gente sabe, a gente que é pai, a gente sabe. Quão angustiante deve ser essa situação? Esse foi um dos motivos que me levou até pesquisar isso. Porque eu não me conformava como que pessoas aparentemente saudáveis perdem bebês sem nenhuma explicação. Então, este é um foco específico. Outro foco específico são pacientes com doenças da imunidade, tá? Um lúpus, eritematoso sistêmico, né? Uma colagenose, que já é mais específico. Quem sabe que tem, quem tem, sabe que tem, tá? E outra situação também específica que a gente investiga hoje, com o aval da ciência, é nas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, que é aquela elevação dos níveis pressóricos durante a gravidez. É o que a gente conhece por pressão alta. A pressão alta, mas não é aquela paciente que faz um episódio de pré-eclâmpsia. É aquela paciente que tem pré-eclâmpsias repetidas em gestações subsequentes. Ah, ela perde uma criança com 26 semanas, 7 meses. Da outra tem de novo. Então, esses casos sinalizam, opa, algo está errado. Então, esses casos específicos, a gente está, assim, autorizado a investigar. Mas isso é muito novo, tá, Carmen? Então, isso, a gente tem que pesquisar mais. Por isso que nós estamos, assim, nessa função de professor, pesquisador, para a gente determinar mesmo, até para os médicos e para a população, se tem, qual é a melhor via. Porque é uma investigação caro, os exames são caros, né? Então, assim, não é aberto, não é até para criar um pânico, né? Todo mundo nunca engravidou, já vou fazer um rastreamento para ver se tem esse problema. Não é assim. Então, vamos lá.